É isso de Velton, vamos lá pra você. Olha, esse caso aconteceu no bairro Trevo, em Braço do Norte. A vítima, ela relatou que o idoso puxou o cabelo dela e fez vários xingamentos e tentou também agredir ela no rosto. Ao acionar a PM, o senhor pegou uma mochila contendo diversas munições e arremessou a mala no pintal da residência. Dentro dela estavam 300 munições calibre .22, 50 munições calibre .32, 51 munições calibre .36 e mais 300 espoletas. Todo o material foi apreendido e o senhor encaminhado para a delegacia. E um homem de 34 anos foi preso na tarde deste domingo em Tubarão. A polícia recebeu algumas denúncias de que ele estava tentando vender um revólver calibre .22. O PPT conseguiu então identificar o suspeito e a abordagem aconteceu próximo da casa onde ele mora. Ele foi questionado sobre a arma e admitiu que aguardava o revólver em cima de um golpeiro. A polícia apreendeu o objeto e mais quatro munições. O homem foi encaminhado para a delegacia de polícia. E uma festa precisou de intervenção da polícia militar na madrugada deste domingo. Cerca de 80 pessoas estavam no Morro da Antena, em 13 de maio, em uma área de mata. As guarnições da PM de 13 de maio e também de Sangão e o PPT avistaram mais de 30 veículos perto do local. Parte deles equipado com aparelhos de som ligados no volume máximo. Alguns deles fugiram assim que perceberam a presença dos policiais. Os carros com som foram abordados e foram lavrados termos circunstanciados contra os proprietários desses veículos. Foram apreendidos também aparelhos de som, um Renault Clio que estava irregular e uma arma de fogo, além de munição que estavam escondidas dentro de um prisma. As pessoas abordadas afirmaram que organizaram a festa sem qualquer autorização do poder público. Olha só, algumas mercadorias furtadas de lojas de Sangão, avaliadas em quase 10 mil reais, foram recuperadas neste final de semana. Um jovem morador de Morro da Fumaça foi preso depois de um mês de um trabalho de investigação. Entre os produtos encontrados estavam roupas, perfumes, relógios, televisor e um aparelho celular. Os furtos no comércio ocorreram de madrugada e o criminoso foi flagrado pelas câmeras de segurança. Porém, a polícia estava com dificuldade em identificá-lo. A identidade dele foi, enfim, confirmada com a ajuda da polícia civil da cidade de Morro da Fumaça. Os policiais civis e militares de Sangão efetuaram a prisão do homem. O ladrão já possuía várias passagens e sempre usava chaves de fenda para arrombar os estabelecimentos. É isso de Valton. Eu volto com você.